Ficou show de bola, hein? Ficou legal. Agora tem que dar um trato aqui na sobrancelha. Fazer uns buracos na sobrancelha? Você pega o frescovado, faz um monte de buraco e deixa tudo torto. Mas a menina desce ali, o salão tá aberto, ela faz pra você. Não, é pintar, deixar pintadinha. Então? É isso aí. Chegou aos 150 anos, não tem mais jeito. Mas dá pra cuidar.